O curso de corte e costura que acontece no SOS Serviço de Obras Sociais é uma boa opção para quem deseja ter alguma renda fazendo esse tipo de serviço ou até mesmo para fazer os concertos das roupas da família e de amigos. Quem deseja participar pode procurar a instituição que fica na rua 15 de novembro, número 59, em frente ao Colégio Pio 12. Há curso na segunda-feira à noite, de terça à quinta, à tarde e no sábado de manhã. O curso custa R$ 100,00 por mês e tem duração de seis meses. A sala está incrível, temos nove para dez máquinas, temos dois overlock, temos galoneira, temos máquina reta, uma professora espetacular e estamos aqui querendo vocês aqui com baixo custo, R$ 100,00 por mês. O curso leva seis meses apenas, você já sai... Porque é de graça. Praticamente de graça. Você já sai uma design praticamente de moda porque a gente vai fazer customização, vamos fazer reforma, o corte, a costura. Então nós estamos aqui para isso. As pessoas têm que procurar o SOS lá na recepção para fazer sua matrícula. Aproveitar que agora o curso é apenas R$ 100,00 e nós sabemos que agora a importância dessas pessoas fazerem o curso de costura é devido às demandas de procura para uma geração de renda. Então a partir do momento que a pessoa aprende a costurar, com certeza ele está gerando renda para a sua família. O objetivo do SOS é fazer com que as pessoas se insiram no mercado de trabalho com uma atividade. Ou para a família, que a mulher ou a pessoa que aprendeu, o homem, faça roupas para si próprio ou para a família e para a vizinhança. Então é uma forma de obter renda. Nós ensinamos a pescar. Abriu esse curso aqui para ajudar muito a família. E como está querendo ajudar a família também, a gente está pensando em ter um... fazer aqui pequenos consertos. Quem precisar passa aqui, a gente vai pegar consertos para fazer, porque vai sair bastante costureira daqui. Vim aqui no SOS, o preço está ótimo, seis meses de duração e já sai profissional daqui. O telefone fixo do SOS é 3721-2879 ou diretamente comigo, que eu estou junto com a professora de costura, Madevi, para a gente aqui se comunicar. Pode ligar no meu celular, é o 99833-5460.